Fala galera, fala manos, fala minas, cara, olha o trânsito que tá aqui em frente ao atacadão aqui de Itabuna Tem um parecigo ali galera na frente, tá uma fila gigantesca aqui mano Aqui em Itabuna, sul da Bahia, aqui nós vamos indo aqui em sentido Ilhéus, vamos aguardar aí né E aí galera, como é que vocês estão, tão de boa? Aproveita e já deixa um joinha aí pra mim aí pro canal, beleza? Compartilha o vídeo aí, se inscreva se não é inscrito, e é nóis, praticamente todos os dias tem vídeo no canal, beleza? Vídeo de moto, vídeo aí do lugar que a gente vai, né? Os passeios de moto aí, a gente grava de tudo um pouco e coloca aí no canal aí Vamos aguardar né, fazer o que? Não dá pra passar cara aqui ó, tá muito fechado aí, um parecigo aí logo ali na frente Melhor esperar um pouco de que ficar imprensado aí, que Deus o livre Tá doido, a moto é muito grande pra passar aí nesse corredor Só se fosse mais largo né Eu já vim passando de lá pra cá, tá lá dentro de Itabuna lá, dentro da saída de Itabuna Até aqui ó Até aqui não, até lá na frente Agora só fecha um lado e o outro, do tempo que eu tô aqui, não abre nada? Ninguém anda nessa fila aqui? Tá estranho Estranho, estranho, estranho Tá doido, pensa num trânsito que eu vou pegar pra Eleus agora, velho Cê é doido E também é da... Tem uma paradinha aqui pra esfriar a moto, né? A moto esquentou demais Tá doido Barreu Eu tô quase passando pela esquerda direita aqui, viu? Mas eu vou aguardar abrir, quando abrir aí fica melhor Fala castanho aí ó E aí meu brother? Tá poxa, velho Rapaz Não é pra hoje não, mano Só vem e não vai Aí os carros só vem Só vem, pra ir e não vai Aí fica difícil Fazer o que, né? Vai galera, agora conseguimos Passar Olha só Um monte de carro parado aí Ah, aqui eles vão esperar muito agora, hein? Porque começou a liberar lá agora Da fila tá lá dentro de Itabuna Até passar todo mundo Tá mais ou menos enrolado aí Olha o radazinho, 60 por hora E o robozão É был E aí 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 Vamos lá. Valeu galera!